E aí galera, mais um vlog de leitura começando nesse canal e dessa vez de um dos livros mais aguardados do ano e que acabou de chegar na minha casa. Sim, esse é o momento que a gente vai ler o novo livro da Sarah J. Maes, a continuação da série Cor de Espinhos e Rosas. Tô muito animada! O pacote chegou aqui em casa ontem, eu abri, mas eu falei, não, pera, eu preciso mostrar pro pessoal, então aqui estou eu mostrando pra vocês em primeira mão. Eu comprei na pré-venda, assim que abriu a pré-venda especial com brindes, marcadores e outras coisas, eu já adquiri o livro. Era pra ter chegado em casa dia 16, mas a Amazon adiantou e chegou ontem, hoje é dia 9. E é isso gente, eu tô muito ansiosa, eu tô assim, apaixonada, encantada, vocês sabem que eu gosto muito da escrita da Sarah J. Maes e essa é uma das minhas séries favoritas da vida. Ai meu Deus, ai ai ai, ai ai ai. Ai, nervosinha, ansiedade, sabe? Veio tudo gente, o livro e os brindes embalados nesse plastiquinho. E assim, corte de chamas prateadas, essa belezinha que tem 714 páginas. Ah, quanto tempo será que eu vou levar pra ler? Não sei, eu só sei que eu quero ler agora, que eu não quero fazer mais nada da vida, só quero mergulhar nessa história. Não sei se vocês sabem, mas esse livro aqui é o quinto volume da série. E a série, gente, Corte de Espinhos e Rosas, ela é narrada em primeira pessoa. Nos quatro primeiros livros, ele focou na história da Ferry, que é uma humana, que ela adentra ao mundo dos féricos, um mundo ocultado dos humanos. Ela vai ter que pagar uma promessa e por causa disso ela vai conviver com os féricos e vai embarcar com tudo em um momento muito político de guerra que esse povo tá sofrendo. E por causa disso, a vida dela como um todo vai se transformar. E uma das consequências é que a vida da sua família também vai ser modificada. As suas irmãs, uma delas, a mocinha desse livro aqui, também é carregada por esse mundo. E a gente tem a história das duas em pano de fundo nos livros anteriores. Mas agora chegou a hora delas contarem essas histórias. Então aqui, a promessa é que a série fique maior. Ela vai trazer outros personagens narrando. Dessa vez é o Kassian e a Netya, não sei se você se pronuncia, mas vamos colocar o nomezinho deles em tela, porque provavelmente eu tô falando errado. A Sarah J. Best tem toda uma pronúncia exata pros nomes dos seus personagens. Mas enfim, e é isso. A Netya não é uma personagem que a gente gostou dela nos livros anteriores. Apesar de entender, eu entendo muito. Mas ela é muito reservada, ela é grossa, ela não se envolve emocionalmente com as pessoas, não dá abertura pras pessoas. E em muitos momentos ela prefere ficar sozinha, prefere a sua individualidade do que o bem comum. E a gente tende a desconfiar de personagens assim, né? Porque a gente acha que as pessoas simplesmente precisam se doar sempre pelo outro. E essa personagem não. Ela tem a sua própria individualidade. E eu tô muito curiosa pra descobrir os motivos dela. Eu entendo a raiva, gente. Eu entendo a raiva, porque ela foi arrancada de tudo da sua vida, de todas as certezas que ela tinha. E agora é a hora de se vingar. E eu acho que esse livro vai focar muito nisso. E na descoberta dessa personagem, mas também ela querendo vingança. Enfim, não sei. Tô só conjurando aqui. Mas enfim. Esse é o livro. Essa capa tá muito bonita. Tem uma máscara aqui que parece que tem muito a ver com a história. E como todos os livros da série, tem um detalhe escondido. E no caso é um Pegasus. É um cavalo alado. Eu vou mostrar pra vocês em detalhe depois. Aqui atrás a gente tem os quatro livros da série. Vamos deixar as capinhas aqui também. Os livros anteriores. E a classificação. Mais de 18 anos, viu gente? Porque os livros da Sarah Jane Best tem muita violência. E tem muita sensualidade também. Ai, eu tô nervosa. Enfim, gente. Vamos lá. O livro tem mapa dentro. Aqui, mapinha. Aqui também, mapinha. Porque a gente gosta de livro bom, gosta de livro bonito também. Temos cards dos dois protagonistas. A Netsha e o Cássio. Na realidade, tá ao contrário. Mas eu não entendo, né? Ai, meu Deus. Lindos. Temos marcadores de todos os livros da série. Aqui. Caraca, amor. Meu Deus, que lindos. Sério. A vontade de entrar aqui, beijar eles, abraçar e falar. Deixa eu fazer parte desse casal. Olha isso, ó. Meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Eu tô muito ansiosa pra ver como o romance entre eles vai se desenvolver. Porque eu entendo a Netsha e as reservas dela. E a raiva que ela tem, sabe? Que tá pra represar, eu acho. Mas o Cássio, ele é muito maravilhoso. Ele é muito fofo. Então, assim, se ela ficar pisando muito nele, eu vou ficar nervosa. Então, aí veio o marcador de máscara. Pelo jeito, a máscara tem um papel muito importante na história. Rapa de alvupada. E é uma qualidade bem boa, gente. Ó, tem o zíper aqui pra gente colocar o enchimento. E é isso. Estamos preparados pra fazer essa leitura? Não estamos preparados. Estou nervosa. Estou nervosa. Expectativas estão altas. Expectativas estão altas. E é isso. Vamos nos preparar agora pro surto coletivo. O que será que a gente espera desse livro? Eu espero muita pegação, muita guerra. E uma protagonista que vai te surpreender. Porque é isso, gente. A minha vez. Aham. Até a Siri concordou, tá vendo? E aí E aí E assim ficou pronto. Sabe uma coisa que eu achei engraçado, gente? Aqui, ó, mostra os quatro volumes da série. Tá aqui, Corte de Gelos e Estrelas, é um bônus. Mas ainda assim, né? São os quatro livros. Mas, aqui, ó, é considerado esse como o quarto livro. Pra mim, seria o quinto, né? Porque Corte de Gelos e Estrelas é um bônus, mas a gente precisa ler. Mas, enfim, fica aí a reflexão. Segundo dia de leitura. E eu estou passando aqui com essa cara de cansada. Para falar pra vocês que desde ontem eu não li nada. Do mesmo lugar que ela começou ontem. Do mesmo lugar. Porque o quê? É isso, gente. Agora é oito e meia, a Júlia acabou de dormir. E a gente ficou o dia inteiro atrás dela. Não deu tempo de ler. Mas eu vou agora jantar, tomar um banho, colocar meu pijama e ler um pouco. Aproveitar que a Júlia já dormiu. Só que antes de eu começar o dia novo de leitura, eu queria atualizar vocês. Dizendo que estou o quê? Na página 66. Ontem eu li 66 páginas. Achei que foi pouco. Mas eu estou meio cansada. E não estava no clima muito de leitura. Sabe quando a mente e o corpo estão cansados? E aí você não consegue ler rápido, né? Só que uma coisa que pode estar colaborando. É que esse livro é narrado em terceira pessoa. Todos os outros livros da série, eles foram narrados em primeira pessoa. Mas agora mudou. Eu acho que tem um pouco a ver com a maturidade de escrita da autora, né? A Sarah James. Mas quando você escreveu com 16 anos, hoje ela tem mais de 30. Então ela escreveu em terceira pessoa. E eu sinto que por causa disso, a narrativa ela é mais densa. Ela traz mais detalhes. Tem mais personagens. Até agora não aconteceu nada de muito empolgante. Que eu já estava esperando, né? 66, 67 páginas de Cão e Gá com a Ness e o Cassian. Vamos abrir um parêntese aqui. Que segundo a Roberta, o certo é pronunciar Nesta e Cassian. É isso, gente. Mas os nomes eu sempre fico confusa. Porque Sarah James me deixa confusa com os nomes. De qualquer forma, é isso. Até agora foram 67 páginas de Cão e Gato. E os nossos personagens queridinhos aparecendo aqui. O que eu amei. Mas nada muito empolgante por enquanto. Então vamos ver se a leitura vai engrenar e se eu vou mergulhar nela. Mas até agora eu estou achando meio paradinho. Mas pode ser porque a narrativa mudou também. E é isso. Vamos ler, bebê? Vamos. Você está lendo o suspense? É. Fala para o pessoal que você está lendo o seu suspense. Estou lendo o suspense, gente. Mostra, pessoal. Ó. A Ciente Silenciosa. Eu indiquei para ele. Primeiro suspense do menino, hein? Estou gostando. Vamos ver. Será que até... Ah, não. Até eu terminar a corte você já vai ter terminado. Porque, né? Eu acho que sim. Uma paulada. Ou não. Quem sabe, talvez. Acho que sim. Mas é isso, gente. Agora nós vamos ler um pouquinho. Olá. Trago novidades nesse vlog. E novidades o quê? Empolgantes. Finalmente, gente. Finalmente. O negócio andou aqui. Estou na página 232. E ontem eu fui deitar e não estava com sono. E aí eu li praticamente 130 páginas em piscar de olhos, assim. Eu não conseguia mais parar de ler. Eu acho assim, o começo do livro eu senti que foi um pouco arrastado. Na minha opinião, a partir da página 170 é que as coisas realmente engrenam. E agora está no nível de leitura que, assim, eu não quero mais parar de ler. Eu quero fazer tudo. Mas eu tenho filha para cuidar. Eu tenho casa. Eu tenho outros compromissos. Mas, assim, agora, para mim, o livro engrenou. No começo eu senti que estava um pouco morno. Porque a gente vai acompanhar a Ness e o Kessel. E entender um pouco o que está acontecendo na vida dos dois. E também no mundo ao redor. A gente tem uma ameaça aqui. Uma ameaça que eles não sabem nominar. Mas tem aquela coisa de... Tem uma guerra a surgir, sabe? A calmaria não vai ser tão longa quanto eles imaginaram. Depois do desfecho dos últimos livros. A gente achou que teríamos mais tempo. Mas não. Os inimigos só estão adormecidos. E aí está aquele clima de tensão. Porque eles não sabem quem são os seus reais inimigos. Só sabem que tem alguma coisa no ar. E também, além disso, tem a Ness. Que é essa personagem que está vivendo um luto. Ontem, quando eu terminei de ler as páginas que eu estava. Eu fiquei pensando que a Ness tem uma coisa um pouco, talvez, de depressão, sabe? Eu não sei, obviamente, se a autora quis trazer isso. E, claro, eu não estou criando um diagnóstico aqui. Mas a impressão que me deu é que a gente tem o trauma, tem o luto também. E essa depressão alinhada à personalidade dela. Ela está muito fechada. Ela está vivendo um momento muito difícil da vida dela. E ela usa a língua fiada, que sempre usou, né? Ela foi criada para isso. Mas agora ela usa ainda mais para se esconder. É uma armadura. Isso incomoda, gente, sabe? Porque está todo mundo estendendo a mão para ela. E essa é uma frase que é usada muito no livro. A necessidade de você continuar estendendo a mão. Presta todo mundo, principalmente o Kessel. E ela só dá patada, ela só dá alfinetada, ela só trata mal as pessoas. Então, assim, é incômodo, mas a gente entende ela. Para resumir a parada para vocês entenderem, ela meio que vai ser punida. Ou, na realidade, não é uma punição. É uma tentativa de todo mundo, principalmente da Ferry, de fazer ela, sabe? Dar algum sentido para a vida dela. Então, ela vai precisar começar a treinar todo dia com o Kessel. Treinar, né? Treino físico. E, durante a tarde, trabalhar na biblioteca. É uma punição, mas, na verdade, é uma tentativa deles de fazerem ela acordar para a vida. E esse treinamento com o Kessel todo dia vai o que? Aproximar os dois. Então, eles ficam, as 177 primeiras páginas, só no cão e gato. Porque o quê? Tem tensão, tem química, tem explosão. Mas, né? Os dois, a gente sabe que tem uma história ali. Mas, né? 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 Então, tem muito cão e gato. Eles brigam muito. Mas, na página 170, as coisas mudam. Quer dizer, continua cão e gato. Mas, eles não passam além. E aí, a partir desse passo além, no romance, a fantasia, a guerra em si, aparece no livro, sabe? Então, tava muito focado só nos dois, nos problemas deles, nas suas inseguranças. O Kessel também tá meio que sendo promovido. E ele não sabe lidar muito bem com isso, né? Porque ele é muito bom na batalha. Mas, agora, ele tem uma tentativa de ser promovido como general político. E essa politicagem não é algo que ele sabe fazer. Mas, enfim, tava focando muito nos dois. Aí, de repente, a sensualidade reinou em uma cena super caliente. E, do nada, já veio a guerra. E aí, gente, meu Deus, você não... Calma. Não veio a guerra ainda, sabe? Veio o motivo por trás da guerra. E aí, é assim. Você não quer mais parar de ler. Você entendeu um pouco sobre o poder da Ness. Então, aqui, teve uma grande revelação sobre o poder dela. E eu meio que já acho que eu sei o que que é. E tô muito animada pra autora resgatar isso. Também entendemos o porquê da máscara. Aqui, gente, entendemos um pouco da máscara. E a Ferry acabou de fazer uma grande revelação que tem a ver com o livro anterior. Que é o livro 3.5. Então, aqui, gente, além da trilogia principal dos três primeiros livros. Vamos deixar as capas aqui pra vocês. É necessário também ler o 3.5. Porque no 3.5, a gente tem uma introdução a uma grande bomba que acabou de surgir aqui. E é isso, gente! E a Ness também vai ser... Levou um chacoalhão aqui. Que ela vai ter que mergulhar de cabeça na guerra. Ela vai ter que assumir um papel, sabe? É isso. Tô muito ansiosa. Eu tô, tipo assim, eu queria ler tudo hoje. Mas eu tenho outras coisas pra fazer, né? Hoje é domingo. Tenho que ficar com a minha família. Mas eu queria ler. E é isso, gente. Agora o negócio tá bombando. Tava com muito medo de ficar só, tipo, morno. Assim, sabe? Nos personagens, nessa coisa de, tipo, mordia só. Mas não. Agora o negócio foi, tipo, uau! As últimas páginas foram incríveis. Caramba, cresceu, hein? Ó, meu famoso bolo de cenouro. Bolo não! Ó, pão! Domingo, gente. Já vou deixar o pão o quê? Pronto. Pra amanhã de manhã a gente assar ele. Aê! Com vocês. Mas o que que acontece? Geralmente eu não deixo ele tanto tempo, né amor? Nossa, cresceu um monte. E ele cresceu muito. Só que ele é um pão mole. Então eu tô com medo de ter isso que soltar de novo. É isso? Não é mole, é assim mesmo. Ai, mas tá muito chique, ó. É isso aí, vai tirando assim, o cara falou lá. Ó. Tem que só ir desgrudado. Com delicadeza. Ai, meu Deus, ó. É, tem que ser as duas mãos, né? Ó! Tá com muito cheiro de pão. Gente! Tá com cheiro de pão. Jeito de pão. Mas ó, tá vendo que tá grudado? E eu tirei ele daqui e não peguei a farinha. Vamos lá. Vamos deixar o quê? A receita aí pra vocês. Porque esse já virou meu bolo famoso no Instagram. Pão! Ai, meu pão, é. Ai, meu Deus. E agora? Vai. Vamos lá, eu sou vaga. Sova, mas vamos ver se você sabe. Vai. Eita. Eu não sou boa, eu sou vaga. Mas fica gostoso. Tá na do ponto certo. Ele ainda tá meio mole, eu acho. É isso, né? Você vai mostrar o passar vergonha ainda. Amanhã, veremos o resultado. Aguarde. Filha, você quer o pão da mamãe? Quer? Como que é a dança do pão? Pão de queijo. Ah, você quer vir com o papai? Tá bom. Que que é aquilo aí, filha? É o pão! Vamos ver. Gente, se preparem. Nossa mesa de café da manhã. Tcharam! Meu pãozinho, amor. Venha cá cortar, por favor, nesse vlog. Vamos mostrar pro pessoal se meu pão ficou bom ou não. Dizem que tem que cortar o pão no meio. Ah, pelo amor de Deus. Pode ser? Vai. Nossa! Nossa, tá bonito o bicho, e o cheiro? Nossa, ele ficou com os buraquinhos ainda. Sabe quando fez? Quase ficou com a alveia. Olha! Olha a famacinha! Ai, gente, é isso. Pãozinho quentinho. Vai querer pão ou daninha? Quem que vai querer pão? Ficou fofinho. Pão? Então fala. Quero pão, mamãe. É. Ó o pãozinho. Pãozinho! Gostoso? É o uau, uau. Júlia, tá gostoso o pão? Banheira de leitura. Jenny! Olha que coisa fofa! Gente, consegui algum tempinho agora de tarde pra ler. Ganhei uma folga no meu marido, que está com a Júlia. Ai, gente, que delícia! Sério, tô na página 300. Tá muito gostoso o livro. Muito gostoso. Aquela coisa bem... Sarah J. Maes mesmo. Bem porque que a gente ama a corte de espinhos e rosas, sabe? É muito legal, porque todos os personagens que a gente ama aparecem aqui. Então, por exemplo, eu acabei de ler um diálogo entre Cassian e Ruiz, assim que se pronuncia. Os dois conversando. Cara, eles são incríveis. Dá vontade de entrar no livro e falar, sejam meus amigos, por favor, nunca pedi nada. A Ness também mudou muito, 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 muito nessas últimas 100 páginas, 50 páginas. A gente consegue ver uma evolução da personagem, mas não só uma evolução emocional. Não significa que ela mudou da água pro vinho, sabe? Mas a gente consegue entender mais os motivos dela. E ela tá criando um propósito aqui. Eu acho que isso que é muito legal do livro. A personagem tá encontrando um motivo pra ela estar nesse novo mundo. Eu acho que uma coisa que me marcou muito, tem um coaching especial, que ela fala que ela nunca se sentiu um lugar no mundo pra ela, no mundo humano. E quando ela foi transformada pelo Caldeirão, ela sentiu a mesma coisa nessa nova corte. Tipo, qual que é o propósito dela? Além do poder, sabe? Tipo, qual que é o propósito? Pra que que eu tô aqui? Pra que que eu sirvo? Isso tem muita relação com a criação da mãe dela. E é uma coisa que a gente tá entendendo mais como a mãe criou ela de uma forma diferente do que as outras duas irmãs. Como tinha esse peso de, tipo, fazer um bom casamento e ponto, sabe? A gente tá vendo essa jovem se descobrindo, essa pessoa se descobrindo. Ela é tão poderosa. Mas ela não sabe qual que é o lugar dela e tá criando, sabe? E tá muito incrível. Porque tá trazendo um lado feminino muito forte. Eu acho assim, claro. A Sarah de Imé sempre traz personagens femininas muito fortes. Que vão fazer o leitor refletir. Mas a Ness, ela tá trazendo uma coisa que eu gosto muito de ver nos livros. Que é sobre os abusos que as mulheres sofrem, né? Claro, é um mundo de fantasia aqui. Mas é um mundo extremamente machista, sim. Apesar de ter umas pessoas no poder agora, né? Os grãos féricos no poder que estão tentando mudar as coisas. É um mundo machista. E que usa violência pra calar e pra sobrepujar as mulheres. Então a gente vê a Ness aqui tentando encontrar formas de ajudar outras mulheres. E isso tá incrível, cara. Tá tipo assim, maravilhoso. Porque ela tá encontrando um propósito. E tipo, sem contar que além do propósito, a gente tá vendo a personagem se abrir emocionalmente pra algumas pessoas. Então ela tá criando seus próprios laços de amizade. Então estão surgindo personagens secundários novos incríveis. E a guerra, sabe? Fica ali no subpano. O Cassian também. Ai, gente! Eu tô apaixonada! Ai, meu Deus do céu! E as cenas deles. As cenas que já tiveram até agora. Cara, esses dois combinam muito. Ó, isso não é um spoiler, tá? Porque eu não sei. Até agora no livro não falou nada. Mas eu não me surpreenderia se tiver um laço muito forte entre os dois. Eu não sei se vai ser um laço de parceria. Mas eu acho que vai rolar alguma coisa entre os dois. Que já rolou, na verdade. Na verdade, eu acho que o Cassian já até sabe. Mas isso aqui não é um spoiler. Isso sou eu. Super animada com a história. Falando pra vocês o que eu acho. Eu acho que já tem alguma coisa entre eles, assim. Porque teve uma cena de cuidado agora. Sei lá, gente. Tô encantada, tá? Agora, agora é nível Sarah J. Mas sim. Por causa das relações pessoais. Por causa dos personagens secundários. Por causa do casal. E a guerra de pano de fundo ali. Os medos, enfim. Esses personagens precisam lidar com os traumas deles antes de ir pra guerra. De fato, sabe? Que tá ali espreitando as coisas. E, enfim. Tô amando, 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 amando. Tô apaixonada. Eu vou pedir um doce agora. Já que eu tenho esse momento de folga. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira eu não costumo trabalhar. Porque é o dia que eu fico o dia inteiro com a Júlia. Praticamente sozinha, né? Mano, eu tenho um monte de coisa pra resolver de segunda. Mas hoje eu ganho um tempinho de folga no meu marido. Então eu tô lendo. E eu vou pedir um doce. Vou me mimar. E aí daqui a pouco eu tenho que fazer batalha dos livros favoritos. Que é uma coisa que eu sempre faço no Instagram. E subir o vídeo de hoje. São as minhas tarefas de segunda-feira de trabalho, né? E tem um e-mail que eu preciso mandar pra Beta. Que é da nossa agenda da semana. O que a gente tem que fazer na semana. Mas... Eu vou dar uma enrolada. Porque eu vou ler. E vou pedir um docinho de tão empolgada que eu tô. E é isso, gente. Eu tô muito empolgada. Vou pedir meu docinho no iFood. E depois que eu pedir meu docinho, meu amor... Antes de eu pedir meu doce, gente. Vou mostrar o cote que eu falei pra vocês sobre a Ness. É a página 37. Então é logo no comecinho do livro, tá? Ela fala aqui, ó. Não desejava voltar para o mundo humano. Jamais se sentiria em casa lá. Não de verdade. E esse estranho e novo mundo férico... Ela poderia ter aceitado o corpo diferente. Alterado. Poderia ter aceitado que agora estava permanentemente mudado. E que sua humanidade se fora. Mas não sabia qual era seu lugar nesse mundo também. E esse pensamento que ela tentava afogar com bebida, música e carteado. Tão frequentemente quanto usava essas coisas para abafar aquele poder que se contorcia dentro dela. Então eu acho que essa é a questão da Ness, sabe? Tentar encontrar o seu lugar e um propósito pra vida dela. Mas ela tá encontrando. E eu tô amando isso. Olha lá. Não falei que eu ia pedir meu docinho? Tá um frio danado aqui. Mas pedi um café de lado. E um donut recheado com doce de leite. E, gente, eu vou pegar uma faca pra cortar o donut. Enquanto isso eu vou falar com vocês. Eu queria resumir a bagunça que tá na minha casa. Porque eu não fiz nada. Eu só tô lembrando. Mas eu queria resumir o quanto o livro tá bom agora. Vocês estão vendo a bagunça que tá em casa? Espero que não. Porque tá muito bagunçado. Mas, tipo assim, o livro tá muito bom. Acabou de revelar o negócio. Cara, dos outros personagens. Ai, meu Deus do céu. Sério. Ó, é o seguinte. Eu só queria aparecer e falar. Página 437. O tamanho apareceu. E é isso. E eu amo. Ai, gente, olha. Você que leu o corte de Spins e Rosas. Você, talvez você sinta mesmo que eu. Eu tenho um apego por esse personagem. Sabe? Eu queria que ele tivesse uma redenção. Ele acabou de aparecer. E é isso. Deu, hein, amor? Oi. Oi. Tudo bem, gente? A gente tá tendo live na roxinha. Estamos fazendo live hoje. E estamos lá indo. Eu sigo lendo minha fantasia. E o Manu segue lendo o livro de suspense dele. E eu tô dando leves surtos aqui. Né, amor? Olá. Do nada. Pra um stream leak. Ah, mas tá tendo stream leak do quê? Tô tendo stream leak. Olha só. Ai, gente. O livro tá muito bom. Sério. Ó. Muito bom. Tchau. 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 E aí, meu bem, tá gostando? Tô meio pensando assim, sabe quando você fica impactada? Nossa, sério, ontem você me deixou irritado. Deixei, né? Com a luz acesa até. Que hora que você foi dormir? Acho que era umas duas e meia. Nossa, gente. E assim, gente, como eu não tenho e-book, o e-book tá com R$44,00, e aí eu só comprei o livro na pré-venda e falei, vou ler o livro físico. E aí, gente, o que acontece? Mano, eu tive que dormir o quê? De venda na cara, porque eu não conseguia parar de ler. Ontem eu li mais ou menos quase 300 páginas do livro. Eu já tô 614, assim. Tá acabando. Faltam só 100 páginas pra eu acabar. E olha o tanto de marcação. Caramba. E aqui, ó, duas marcações em azul. O que é isso? Momentos de bomba. E tipo assim, muita bomba. Não é qualquer bomba, é muita bomba. Sério, gente, o livro tá muito incrível. Acho que, realmente, eu tinha falado pra vocês, a minha percepção é que o começo foi mais lento, mas agora é, assim, o melhor nível da Sarah J. Maes. Tá muito bem equilibrado a parte de romance. O casal tá incrível. E tá muito presente a parte da guerra, as tramas políticas, muita coisa acontecendo, alguns inimigos, cenas de ação. Então, a gente já viu os personagens em ação mesmo, sabe? Me lembrou muito o Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro livro, porque a Frey... Frey? 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 Ah, não sei falar o nome dela. Ela também tem algumas cenas, assim, que ela precisa se provar, provar a força dela, os poderes dela. E aqui a gente vê muito isso com a Ness, sabe? Mas mais que isso, ela tá criando uma legião de mulheres lutadoras. Então, assim, tá muito incrível. E eu sinto que esse volume é uma introdução ao que vai vir, sabe? Mas é uma peça no quebra-cabeça que vai fazer muita diferença pros próximos volumes. Mas não é só sobre a Ness e o Cassian, é sobre os outros personagens também. A gente tem aqui o Aziel. Ele tá muito presente na trama, em alguns momentos, assim, a gente vê que ele tá guardando alguma coisa. Temos duas personagens secundárias que são amigas aqui da Ness, que vão entrar na história, que também vão roubar a cena e parece que elas são importantes. Vão trazer pontos importantes pra trama. Já estão trazendo, mas enfim, mais que isso. E tem a mocinha também, né? Dos livros anteriores, a Ferry e o Reese. Eles estão passando por um momento muito tenso. Enfim, gente. Vários tesouros misteriosos e poder, um poder muito antigo. E essa mulher aqui, a Ness, vai vir pra botar pra quebrar as coisas. Já botou pra quebrar. Eu chorei, tá? Eu chorei. Teve um momento aqui que a raiva da personagem explodiu. Ela tava fazendo vários avanços, mas é claro que a gente sabe disso, né? Ela é uma personagem que tem muita raiva, muita dor, muito trauma. E isso explodiu. Explodiu de uma forma muito tensa. E foi muito bonito o que aconteceu depois, sabe? Assim, eu fiquei super emocionada. E teve uma outra cena também, do romance em si, que eu chorei. Porque foi muito lindo. Gente, tô apaixonada. Casalzão. E ó, é o livro mais hot da autora. Muito hot. Muito mesmo. Esses dois aqui, eles... Caraca. Pegam fogo. Mas assim, tô bem surpresa. Pra mim, esse livro, ele se equipara muito ao último volume de Trono de Vidro, sabe? É um livro complexo, bem escrito. Com camadas, personagens secundários, personagens que não são perfeitos. Menos o Cassian. Um mocinho. Ele é mocinho mesmo, sabe? Tipo, ele é mocinho mesmo. Ele é fofo. Tipo Ian. É. É, mas assim, com 500 anos. E já matou não sei quantas mil pessoas, né? Alguém. Mas é, ele é muito fofo. Enfim, gente. Vou ler. Só quero dizer pra vocês. Leiam. É muito bom. É muito surtos, assim. Sarajim vai se superar. Agora eu vou ler, tá? Eu tô sete de amarelo combinando, não sei se não. Vai lá, vai lá, vai lá. Muitos surtos. Muitos surtos. Eu tô terminando ali. Cara, sério. Sarajim vai se perdi. Tô na página 683. Tem tipo, 30 páginas pra acabar. E meu, eu já chorei. Cinco páginas atrás. E agora? Sério, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Ser assim. Não havia nada no coração dela a não ser gritos. Nada no coração dela além de amor, ódio e fura. Quando ela soltou tudo que havia dentro dela, o meter explodiu. E eu vou explodir gritando. Essa mulher. E não sou a única surtando, tá? Gente. Pelo amor de Deus. Quantos por cento você tá? 96. Eu tô em choque. Gente, sério. É um vlog de leitura de choque de surtos. Tá bom? Eu preciso de outro suspense pra ler. Gostou, né? Nossa, eu ia do novo. É bom. Sério. Eu vou chorar. Se aconteceu o que eu tô achando, vai acontecer. Eu já chorei. Mas eu vou chorar mais ainda. Meu Deus do céu. Sério. Não dá, gente? Não dá, não. A ler isso aqui a gente precisa da continuação. Por quê? A gente vai sofrer. A gente tá sofrendo com isso aqui. Mas não posso mais ler. Por quê? Ler? Princesa. Nossa. Quem que acordou toda descabelada da soneca? Oi. Então manda um beijo. Manda um beijo pra mim. Não. Um beijo pro pessoal. Não. Mas esse sorriso já conta. Oi. O que acha? Vamos, né? Que cena linda, cara. Ai, ai. Tô eu aqui chorando de novo. Desesperada. Assustada. Cara, que bonito. Pelo amor de Deus. Se você ficar aí falando que você não vai ler esse livro por causa da protagonista. Você tem que ler pra chegar até essa cena. Tipo assim. Ai, tudo faz sentido, sabe? É uma entrega. Ai, muito bonito. Pelo amor de Deus. Só queria registrar meu momento de choro aqui. De, sabe? Emoção. Eu vou continuar a ler. Porque eu tô quase acabando. Quase. Terminei, gente. Terminei. Tô na agradecimentos. E eu queria ler uma parte dos agradecimentos com vocês. A autora fala que levou anos, desde as páginas iniciais que ela rebiscou, pra que essa história ficasse pronta. Aqui ela fala assim. Mas talvez o mais importante seja que este livro foi um companheiro durante minha própria jornada pelos vales e montanhas da Sao Fundamental. Viajando comigo conforme eu enfrentava todos os percalços internos. Embora a história de Nesta, de forma alguma, seja um reflexo direto das minhas experiências pessoais, houve momentos neste livro que precisei muito escrever. Não apenas pelos personagens, mas por mim. Espero que alguns desses momentos ressoiem. E que lembre a você, caro leitor, de que você é amado. E de que é digno de amor. Não importa o que aconteça. Sou imensamente grata por estar cercada de pessoas na vida pessoal e profissional que caminharam sem hesitar por essas colinas e esses vales comigo. Principalmente durante um momento tão tumultuoso para o mundo todo. E é isso. É realmente sobre saúde mental esse livro. E a Nesta é sobre isso. Sobre saúde mental. Sobre cura. Eu vejo muita gente falando que fica com medo de ler o livro por causa da personagem. Que nunca gostou dela. Que ela é muito insuportável. Ela trata as pessoas muito mal. Enfim. Mas eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Eu acho assim. Eu sempre fui uma pessoa muito consciente de tentar olhar os personagens como um todo. Acho que quando a gente lê um livro em primeira pessoa. E os livros anteriores dessa série são em primeira pessoa. A gente mergulha na mente da pessoa. A gente... Enfim. A gente entende os medos e as dores dos personagens. E a Ferry nos primeiros livros. Ela foi completamente abandonada pelas irmãs. Ela precisou carregar a família nas costas. Ela assumiu riscos em nome das outras pessoas. E essa dor dela. E o distanciamento das irmãs. O distanciamento frio da Nesta. Como ela lidou com isso. Faz com que a gente veja as duas irmãs da Ferry com os olhos dela. E eu achei muito incrível esse livro vir em terceira pessoa. Pra mostrar pra gente o outro lado, sabe? É sempre bom quando a gente pensa em julgar alguém. Tentar ver o outro lado. E a gente tem uma personagem aqui que tá quebrada. Ela tá quebrada. Ela... Desde sempre, sabe gente? Desde a criação dela. Desde a forma como a mãe criou ela. E é incrível. É incrível a jornada. É realmente sobre estender a mão. Ter ajuda necessária pra enfrentar toda a culpa. Os traumas. É muito mais fácil, claro. Quando você coloca muros ao redor da sua mente. Pra esconder a dor. Quando você afasta as pessoas. Quando você é ríspido com as pessoas. Quando você é grosso com as pessoas. É muito mais fácil. Mas isso não é cura. Aqui é sobre estender a mão. E como a autora falou. É sobre um processo de saúde mental que ela mesma passou. Então... É isso, sabe? Se você tá doendo. Se você tá ferido. Procura ajuda. Procura um psicólogo. Procura terapia. Lembra que você é digno de amor. Como a autora colocou aqui. Então eu acho que esse livro é sobre isso. É sobre acreditar que todo mundo é digno de amor. E que existem segundas chances. Existe perdão pra isso. Gente. Maravilhoso. Sério. Maravilhoso. Tô apaixonada. Pra mim é um dos melhores livros da série. Sim. Mas enfim, gente. Eu vou agora almoçar. Tomar um banho. Me arrumar. Tentar, sabe? Organizar todas as emoções que foram essas últimas páginas do livro. Depois eu venho finalizar pra vocês. Mas eu termino com essa mensagem, sabe? Tipo, todo mundo é digno de amor. Esses personagens também. E aqui a autora traz. Não só através da Nesta. Mas de outros personagens secundários que estão aqui. Sendo forçados pra gente repensar, sabe? É isso. Encantada. Estou apaixonada. Estou cinco estrelas. Estou queridinho do meu coração. Estou casal favorito. Sim. Vou defender esses dois. Apaixonada demais. E eu já quero os próximos livros da série. É isso. O que eu vou ler agora? Não sei. Provavelmente entrarei em ressaca literária. Bom, gente. Tive algumas horas pra matutar aqui sobre o final desse livro. Nessas horas eu já gravei mais três vídeos pro canal. E nos três vídeos eu praticamente dei um jeito de colocar curte de chamas prateadas no meio. Porque eu tô apaixonada. Até acabei de gravar uma lista só com romances sobrenaturais. Na realidade com fantasia sobrenatural. Que tem sensualidade de tão assim... Ativou em mim algo muito antigo. Eu sempre li fantasia, né? Sempre li livros nesse estilo. E depois que eu fui crescendo dentro desse gênero. Eu fui descobrindo que há autoras que eu gostava muito. E escrevi um fantasia. Também tinham livros de fantasia voltados pro público adulto. Então quando eu comecei a ler esses livros, eu nem sabia que era um livro de fantasia com sensualidade. E aí, cara, nossa, lembra que eu amei. Então assim, ler o livro aqui me lembrou o melhor desse gênero, sabe? A gente tem... Eu tinha visto várias críticas. Várias pessoas falando que era um livro que só focava no romance. E claro, eu amo livros que focam só no romance. Mas cara, tanto de fantasia que tem aqui no sentido de guerra, de construção política, de seres, de cenas de luta em si, de cenas de corpo a corpo. Talvez uma coisa que a Sarah esteja ficando mais... Assim, não sei explicar isso, mas é que são os personagens principais. A gente já torce por eles do começo ao fim no livro. Então assim, sabe? A construção dos cenários e os inimigos que vão sendo forjados. E inimigos que eles achavam que eram inimigos, mas na verdade não eram. Enfim, gente. A parte de fantasia tá muito rica. Eu acho que a Neza aqui, ela trouxe uma força pra isso. E integrou essa família. Porque é isso que eles são, né? Na corte. Eles são uma família. E ela veio pra integrar, veio pra somar. Mas claro que antes disso ela teve muitas montanhas, literalmente, pra atravessar. E muita cura pra viver. Eu acho que a autora trouxe muito aqui aquela coisa de você... Pra você amar o outro, ou pra você sentir o amor, você precisa se deixar amar. Mas nem sempre é fácil. Nem sempre é tipo... Só uma escolha. Às vezes tem dor, tem cura. Porque você precisa de ajuda. E aí, de novo, né? Ajuda a Mad. A importância de você procurar um psicólogo, um terapeuta, né? Pra sua jornada. Enfim, gente. É maravilhoso. Parte de fantasia. Cinco estrelas. Top demais. Amei as cenas de aventura. Amei a Nesta se descobrindo uma guerreira. Parte de romance. Incrível. A Nes e o Cassian. Homem demais. Fiquei apaixonada por esses dois ainda mais do que eu já era. E assim, tem umas cenas... Uau! Nível de sensualidade. Nota! Dez! Tem muita, tá? Gente, muita mesmo. Tipo assim, não tem só cenas sendo narradas. Tem as lembranças também deles. Tipo, não vou olhar pra ela, porque senão eu vou lembrar que noite passada ela estava com a boca... Uau! Entendeu? Então assim, tem mais do que as cenas sendo narradas. Eu acho que esse é o livro mais sensual da Sarah Jane Mesa. Então, é importante se alentar a isso, gente. Porque quem leu os livros anteriores, talvez pode se chocar que a Nesta, ela usa o sexo. Usou por muito tempo como libertação. Ela tenta lidar com o poder, com as dores. Então assim, ela é muito livre sexualmente. E isso... E a química entre ela e o Cass é, tipo assim, maravilhosa. Então eles se pegam pra caramba mesmo. Vão assim, bem ciente disso, que é muito, muito, muita pegação. E no geral, personagens secundários que vão nos surpreender demais, tá? Aguenta o coração aqui, porque a nossa família, a Ferry e o Rhys, vão presenciar um momento que a gente vai querer gritar de dor, chorar, ter um treco. Tá bom? É isso. Vai ser bem. Meu Deus do céu. E os próximos livros, né? São seis livros agora no total. Então nós temos mais dois, que a autora ainda vai escrever. E que vão seguir os próximos personagens. Aqui o final da Ness e do Cassian. O casal já foi finalizado, tá pessoal? Então assim, já finalizou a história deles. É uma forma muito bonita. E agora a gente vai pros próximos. Então eu acredito que o próximo livro agora vai focar no Ezreal. Assim se fala. Na Elens. Vamos escrever os nomes aqui, por favor, Beth. E não me zoa, que eu falo errado mesmo. E em outros dois personagens. O Lúcia. E uma outra personagem que apareceu aqui agora. Então a gente vai ter que falar. E eu tô até sentindo o rolo que vai ser. E ah, pra deixar vocês mais curiosos. As últimas páginas do livro são dois capítulos bônus. Um é narrado pela Ferry. É em primeira pessoa. E o outro é narrado em terceira pessoa pelo Ezreal. Nunca sei se eu tô falando o nome dele. E aí a gente já sente um pouco do que vai ser o próximo livro. E é isso, tá? A máscara tem relação, o cavalo tem relação, a chama. O livro é maravilhoso. E eu vou defender a Ness, tá? Entendo todo mundo que não gosta dela. Eu entendo realmente. É muito difícil nos livros anteriores. Mas aqui é maravilhoso. Então dêem essa chance pra personagem. Estendam a mão pra ela. É uma frase que é usada o livro inteiro. Estendam a mão. E deixem se surpreender. Eu acho que vocês vão se surpreender. É um tipo diferente de força. E é uma força que encanta a gente. E é caro. Ela vai fazer muita burrada, tá? Mas quem de nós não faz um monte de burrada e magoa as pessoas que a gente mais ama? Quantas vezes você já explodiu com alguém que você ama porque você não tava sabendo lidar com as suas emoções? Hein? Quantas vezes? Enfim. Cinco estrelas. Favorito. Amei. Já quero mais. Vou panfletar sim. E é isso, tá bom? Leio, gente. Leio e me conto o que vocês vão achar. Vale lembrar que o começo é meio morninho, como eu falei nesse vlog no início do vlog. Então, a partir da página 170 é que as coisas engrenam. E depois não para mais, tá? Depois é... Uh! E é isso. Tô apaixonada. Encantada. E agora eu tô tenso. Vou entrar em ressaca literária. Meu Deus do céu. O que eu vou ler pra me tirar da ressaca? Não sei. Ferrou. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Que tenha mostrado um pouco pra vocês as minhas emoções com essa série. Eu sei que muitos de vocês pediram pra que eu gravasse resenha também do livro. Mas agora eu só vou voltar fazendo uma resenha mesmo, gente. Quando a série for finalizada. E aí eu venho e gravo um vídeo pra vocês da série inteira. Mas por enquanto a gente vai seguir com os vlogs de leitura. E é isso. Agora ficamos aí sofrendo pelos próximos livros. E esperando. E aguardando. Sorte que a Sarah não demora muito pra escrever suas séries, né? Senão a gente tava ferrado. Gostou desse vlog? Que é mais um vlog de leitura aqui no canal? Então lembra de deixar o seu curtir. Compartilha com seus amigos que gostam de fantasia. Que gostam da série de Inés. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau. E aí 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 E aí